É isso mesmo e agora eu tenho o prazer de conversar com Jeanette Lima, ela que é líder do Quebrando o Silêncio para oito países da América do Sul e vai falar um pouquinho mais sobre os projetos desenvolvidos pelo Quebrando o Silêncio no combate à violência doméstica. Jeanette, de antemão, gostaria de agradecer sua disponibilidade e essa oportunidade que você está nos dando de conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Quebrando o Silêncio. E para começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que o Quebrando o Silêncio atua aí no combate à violência doméstica, principalmente ao longo desses anos aí, 2020, 2021, onde por causa da pandemia a gente viu uma onda crescente de casos de violência doméstica. O que aconteceu o ano passado e o que está planejado para esse ano? Além da nossa distribuição de material, porque a cada ano, o Quebrando o Silêncio, ele produz uma revista para adultos com conteúdo, com orientação profissional. Nós temos uma revista lúdica em quadrinhos para as crianças e nós temos também uma revista para os nossos adolescentes. Então, produzimos esse material e esse material é distribuído. Nós temos palestras para os pais, nós temos rodas de conversas, nós temos também panfletagem, entrega em semáforos, nós temos fóruns. E com a pandemia, com o distanciamento social, nós tivemos muitas atividades online, em parceria com os órgãos públicos. Nós alcançamos muitas pessoas com essas orientações, com essas informações que apontam um caminho para a superação. E qual que é a importância desse tipo de projeto diante da sociedade civil mesmo? Como que esse projeto pode ser tão importante para ajudar no combate à violência doméstica? Esse é um projeto importante por quê? Porque ele educa, ele informa e ele ajuda as vítimas. Eu julgo realmente como um projeto que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas e tem levado também, não é? A informação prevenindo também a questão da violência doméstica. Jeanette, de repente alguém dentro de casa está acompanhando essa entrevista, esse programa, está se sentindo tocado a pedir ajuda. O que é que essa pessoa deve fazer, quais são os meios de comunicação que vocês mantêm aí para receber as denúncias e os pedidos de ajuda de pessoas que são vítimas de violência e que possivelmente estão nos acompanhando? Todas as nossas igrejas, todos os nossos templos, o Quebrando o Silêncio é um projeto da igreja adventista, não é? Então todos os nossos templos estão abertos para receber essas pessoas. Nós temos líderes e conselheiros espirituais que fazem esse primeiro acolhimento e a partir do ano passado nós passamos a contar com um canal de ajuda profissional. É um projeto chamado Ouvido Amigo, é um serviço gratuito de conversas virtuais e é algo simples, mas é um primeiro atendimento de escuta com um profissional. E ela recebe ali orientações e também encaminhamento de busca de auxílio nos órgãos públicos que garantem também o atendimento que atendem essas pessoas nesse momento de vulnerabilidade. Se você está passando por uma situação de abuso, se você está passando por uma crise, por já ter passado por uma situação de abuso, eu quero colocar à sua disposição esse canal, ouvidoamigo.com.br. Ao entrar nesse site você vai se deparar com um mapa, você vai clicar ali na sua região e através de diferentes opções você poderá estar marcando um agendamento com um psicólogo para receber orientações, para receber acolhimento, receber uma orientação profissional. Nós queremos ajudar você. Você pode procurar um dos nossos templos, você vai encontrar aí também um grupo acolhedor que vai abraçar você e que sem dúvida vai poder ajudar. Agradeço demais, mais uma vez a sua disponibilidade e essa oportunidade de você contribuir aqui e de compartilhar essas informações tão importantes para essa causa, que também é muito importante, o combate à violência doméstica. Muito obrigada, Janete. Conta comigo, a gente está aqui para isso.